Quando eu pisei nesse chão, eu disse pra mim mesmo, aqui eu quero morar. Aqui eu quero criar meus filhos. Aqui eu quero viver, aqui eu quero ser feliz. Janaúba, minha vida, nosso orgulho. Assim começa a história de amor de Dimas por Janaúba. Aos 18 anos, Dimas jovem, cheio de sonhos, chega a Janaúba. Começou sua trajetória como mascate. Assim pôde conhecer de canto a canto o município de Janaúba. Com carisma inigualável, familiaridade extraordinária com o povo e imenso talento para os negócios, pouco tempo depois montou uma pequena banca no mercado municipal. Mais adiante, abriu sua primeira lojinha, na Praça do Mercado. O Bazar São Dimas. Mais à frente veio a Ranieri Móveis. Paralelo à sua vida de comerciante, Dimas dividia o seu tempo na atividade rural. Assim começava a história de um homem empreendedor e apaixonado pelo povo urutubano. Me lembro como hoje, pegando carona, nas carrocerias de caminhão, indo para as comunidades. Aprendi muito com o povo, fiz muita amizade. Dimas casou-se com Maria das Graças em 1973, com quem continua casado até hoje e tem quatro filhos e sete netos. Por ter em seu currículo os pilares do respeito, honestidade, empreendedorismo, humildade e, acima de tudo, pelo seu carisma e amor pelo povo de Janaúba, foi convidado a participar da política. Dimas foi eleito a prefeito de Janaúba em 1988. Governou no período de 1989 a 1992, saindo com um reconhecimento memorável da população. 90% de aprovação. Após a sua excelente atuação como prefeito de Janaúba e reconhecido por toda a região, Dimas foi eleito a deputado estadual de Minas Gerais para a legislatura de 1995 a 1999. Mais uma vez, atuando com maestria, chegou a ser reeleito para a legislatura seguinte, de 1999 a 2003. Dimas chegou ainda a estar entre os 40 mais votados de Minas, não chegando ao terceiro mandato por causa da legenda. Por ter um desempenho exemplar como prefeito e deputado, Dimas foi convidado pelo governo federal a ser superintendente da Codevasf, onde atuou de 2010 a 2016, à frente de 242 municípios. Eu sempre fiz e faço tudo com amor e dedicação. Me sinto abençoado por Deus. Ele sempre me guiou. Dimas construiu a sua trajetória em bases sólidas, que o tempo não apaga. Aprendi que quanto mais faço o bem ao próximo, e quanto mais sou grato pelo que sou e pelo que passei, mais renovado e motivado eu fico. Hoje, com toda a minha experiência, sei ainda dar mais valor a todos e a todos que me serve. Algumas palavras traduzem o que é ser Dimas. Experiência, respeito, honestidade, sinceridade, família, humildade, empatia, janaúba e fé. Eu vejo o futuro, futuro com dias melhores, dias felizes, para a minha querida e amada janaúba. Música Legenda Adriana Zanotto